Uma moto e uma fiorino colidiram na Praça do Pedágio de Encantado por volta das cinco e meia da tarde desta quinta-feira. O acidente no quilômetro 93 da ERS 130 envolveu uma fiorino de Belo Horizonte e uma moto de Encantado. Apesar da colisão, os condutores não ficaram feridos e o fluxo de veículos não foi obstruído, segundo o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Encantado. O policiamento rodoviário da cidade informou ainda que das sete e meia da noite desta quinta-feira até às cinco horas da manhã desta sexta, foram fiscalizados em sua área de competência 62 veículos, resultando em 44 autuados, por diversos fatores. E foram três condutores flagrados com carteira de habilitação suspensa, um com a carteira caçada e cinco se negaram a fazer o teste do etilômetro. Todos foram autuados administrativamente.